Se você fosse lua Dormiria contigo na praia Entraria contigo no mar Choraria o teu minguante Seguiria teu crescente Habitaria teu luar Se você fosse sol Eu seria girassol Tua luz seria meu farol Amaria teu calor O teu fogo abrasador Queimaria por amor Se você fosse vento Queria você todo momento Pra enrolar meu cabelo Levantar a minha blusa Arrancar-me um suspiro Ser o ar que eu respiro Se você fosse chuva Eu me deixava molhar de prazer Dançava na rua pra ter Minha roupa bem molhada Minha alma enxacada Se chovesse você Se você fosse sol Eu seria girassol Tua luz seria meu farol Amaria teu calor Amaria teu calor O teu fogo abrasador Queimaria por amor Se você fosse vento Se você fosse vento Minha alma enxacada Minha alma enxacada Minha alma enxacada Se chovesse você Se você fosse chuva Eu me deixava molhar de prazer Dançava na rua pra ter Minha roupa bem molhada Minha alma enxacada Se chovesse você Se chovesse você